Fala galera, Marquinha aqui, estamos aqui com mais um vídeo no canal, eu sou o Kikon PedroCraft, fala galera, aqui ó PedroCraft E esse é mais um vídeo no canal aqui né, com o Midgnath Club 3 Então vamos pro jogo, tá muito chato galera Essa era bom pro jogo, tá bom, virão São Diego, não é isso que eu posso falar Vamos na garagem, trollei, vamos escolher a cor ele aqui 2.300, 2.800, vai isso aqui Nossa, nem vi o resto, nem tô nem... Participação, PedroCraft Ele vai levando o carro pra nós e eu vou nos escolher Porque nós é... Fica Crendo Desculpa, era as dicas Opa, pelo amor de Deus, o que ele fica ao direito, pelo amor de Deus Vixe, ó Vixe, ó Desafio da garrafa Falei pra fazer Togelec Jesus amado Vê quantas horas que eu tenho Não sabe o que? Não sabe o que? Não sabe o que? Vixe, ó Vixe, mano Vixe O cabo é leque Vixe, o cabo é leque, filho Esse cabo precisa de muita coisa pra arrumar ainda, galera Vixe Boa é minha primeira corrida Duvide Fazer vídeo da ação Começa só carro-chave, hein Mas o nosso é mais lindo Vixe, cara chegou me empurrando aqui Vixe Vixe Tô aqui Vixe Eu tava boindo ali, ó Vixe Vixe Ah, não, velho Vixe 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 Tá bom Tô sem beber Vixe Nossa, que do outro carro? Rapidez esse carro aqui Né? Vixe O outro carro tá no lugar? Espartame quando use ele, galera Não, 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 outro não Tô com o... O outro carro mesmo tem em primeiro lugar Ah Vixe Não tá ali, vixe 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 O que é que eu tô falando? 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 Vamos pular aqui Uso nitro Nossa, eu não entendi Eu sou bem falsa isso, Marc Sabia? Sabia, né? Que merda Desculpa pelo... Lembrando que isso aqui é PPSSPP No PC Partida... Quem entendeu é um emulador de PSP No computador PSPP, Partida Eleitoral Tá bom Ah, não, achei que eu vou Achei que eu tenho que voltar agora Também? É o Bravo O que é que é que eu tô falando? Por que... O que é que eu tô falando? O que é que eu tô falando? Esse cara tá com ela de mim Jesus Só por dia Jesus Esse cara é inquebrava porque eu não vi nem uma moça barquinha que você quer dar uma vida de fazer de que é isso aqui nós não conseguiu no lugar ainda não tô nem velho tá aqui não, mas que nem trocas não usa nem preciso mesmo velocidade de escala, nossa escala tudo pangona pra o outro mesmo bate no trem mais só bate no trem aqui e bate no trem, parece mais forte creta, não vejo ah não, vocês viram ah moleque, acho que o cara quer ir aqui né tá aquele jeito, hein é nóis moleque como você não ganhou dois minutos vamos pra mais um salve demais né é, salve demais né ô galera, se você não descobriu, mas eu dei uma chave galera, o canal do Pedro Craft aí vai ter na descrição esse canal esse cara aqui tá por cima com é vamo peraí que eu vou chamar um cara aqui carlos não, 600 ó tô nem noce cara não é meu, velho, coisa que eu quero né negando isso aqui é só colocar o Tug Life né Marquinhos é só isso é só isso mas eu só fiz isso aí aqui já tem velocidade mais nesse cara aqui ele é ruim pra... não, peguei errado muito errado nossa, carlos eu tô aqui partindo pqp não sei que fosse o próximo quantos que é esse aí? dois mil tá bom desculpa Marquinhos valeu pode tá suave filho, você é mano? salve suave galera nós aqui vixi mano, errou eu ser parada nossa é o mais chave daí nossa é o mais chave nesse carro aí pra esse do lado lá marcar o pneu do grosso do outro lado então sim, pensa que corre mais quer ver? você vai ver falei falei Marquinhos eu quero o nosso você é louco hein, cachoeira elas ainda estão mijando aquele velho guaraná verdade mijando? quando você eu vou ver essa busca ela vai falar assim ela mijando velho guaraná você me botou uns 300 vezes, velho e foi a mesma coisa mijando aquele velho guaraná nossa, eu não entendo isso você acredita nisso? pode ir pro lado sei lá não é isso que você põe eu tô sem zoeira tá meio a mesma, sem zoeira tá meio a mesma, sem zoeira não é não é? a polícia? não é não não é? a polícia? não é? a polícia? o trator daqui né essa questão que tem primeiro lugar a gente só que tá primeiro lugar não que era era para ganhar imagens final ósseo que não é só se eu não entrei nem é a palmeira não eu acho assim que a linha do trem Jesus a matou uma pessoa que não acaba nem da conta de água depois fala que é o trator de rádio lá porque a 4 capotou papo o smart mal caiu já não pegou velocidade a opção ou podia pular ligar o mais rápido na avó e lá e isso não é rápido rapidinho a missão os mas não vai lá brincar printem-se a mercador conhecedor de novo perdeu 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 a hora da vida que né a espécie até ficar aqui ó que a fita O que que é isso, mano? A polícia vê que nem é doido Né? Quem sabe o que vai fazer da vida? Só que vai prender os caras Os caras bonzinhos Se tiver sem marquinha, polícia ladrão, esse é só pra nessa esconde nesse jogo assim Todo mundo pega os caras, esse coisinho, vai correndo, todo mundo vai esconder Agora, Bess vai achar até agora Tá, desculpa É do 6 anos? Ainda? Fica lá nesse 6 anos, não, conta o cara Carlos, não é assim, que é desafio Ah, ele vai ter mais corrida, mas é cara? É Ah, tá Vai lá no Carlos, ó Coitado dele, né, certo? Ele já tem uns três dias aí, só parado aí É, só seguir esse carro de azul, ó, no pontinho De cabo Vou aqui no trilho, aqui, ó O que que você falou? Vou me dar paz Você falou o que? O que que eu falei? Nossa, tem o azar Tem o azar? Tem o azar? Tem o azar? Dei você que eu falei Agora quem não quer me lembrar isso? Não tem problema Você tem o azar? Só lá, mano Ah, por que que aconteceu isso? A dica é essa mulher Vixe, agora cê é um troquinho de estranho Não, eu desculpei porque nós, nosso contador, né, PC Gamer, não, né? É esse aqui? Não, tá Não, tá Negócio de azul, limos, cala azul, ali Cadê? 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 Tá vendo o mapa ali, não Não, amor de Deus, só por Deus Ah, não, o cara tá aí, mano, tá Vai, nós perto Você é um bosta, né, nem? Você é um bosta, cara, para o negócio, permite a pôr tu não Cadê? 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 aí vai dar a gravidade de casa desde o caso caso o carro com o carro mais rápido da equipe se você é tranquilo que está o que está fazendo o que está aí eu vou colocar essa comédia se você também a equipe se você também a equipe se estávamos que cada um é de celerdo nós temos que doido o carro do carro o carro do torreto do seu dia o sete falou falando que esse é de bom processo calço caldo carlos fosse mais rápido aí a marca não tá do outro lado esse caminhão ali não podia virar que a stocking lembra se mudava o tipo de musiquia sãs de rio não é bom é falso que o carro já é que é que não é que eu sabia que o seu negócio se você passar e doido ainda não é até seu doente ganhar com o dele duvido mais Eu duvido o meu coração Então você vai morrer hoje Beleza Eu duvido Eu duvido minha mãe Meu Deus, eu perdi Só por Deus Se mexeu Ah, o canal do Mark também é comédia Escreva no canal Eu enxergo o pão de uma vez Nunca mais Eu peguei Eu tinha pegado ele Agora é só pular Ixi, eu sou o esgol também, Mark Vou falar que eu sou o esgol Você é o bicho Eu ia no healing agora É, eu sei Fala, Mark, duvido o criado, Carlos Duvido Eu ouvi o cegado, Carlos Desculpe, mano O Carlos é o É o Carlos Pior de todos Passa o nome agora Sei nem que eu cheguei Mas só vai Eu tô nem olhando nada Tô sim Só vai Só vai Só vai Uma coisa que eu tô duvidando no coração Só Você ganha do cargo Eu duvido no meu coração Isso quase acabou Passa aí na minha chuja Vou pular ali agora Pera Nossa, eu marquei Tá abrindo Não, vai perder Vai perder Vai perder Vai perder Ixi, roida Rebaixada, rebaixada Não tem outra Eu acho que nem ia passar Não, mas tem o cara aí Do seu ladinho Do seu ladinho aí Beleza, mano? Tchau, Mark Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Continua cair com o Carlos Continua com ele com o Carlos Coria com o Carlos É... Ah, só isso? Foi uma metade Tá gravando? Tchau Obrigado Tchau, obrigado Ó, o Carlos muda os carros Você é o Carlos ou não? Não, tá doido O Carlos não muda os carros Uma hora pra outra não O Carlos é pobre Pobre Calfeio do Carlos Só tem calfeio mesmo Só por Deus Dois, Mark Você ganha as coisas Agora eu duvido o meu pé Agora eu aposto o meu pé Não sei Já perdeu o coração Não perdeu o pé, gente Beleza Não sei como que ele tava vivendo Perdeu o coração Ele tava pensando nisso agora também Jesus amado Ih, eu era dúvida Você ganhava isso aí Nossa, pelo amor de Deus Já falei o jão Aposto o meu pé Ah, não Tem que entrar lá atrás Ah, duvido 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 Algumas coisas eu não tenho É porque ele quer apelar Não, não Acabei de começar com a vida Eu já vou chegar lá Nossa, eu tô lá em Traz lá Nossa, eu tô lá no Cacique Não, não Eu bati ele Nem Deu nada Tem um carro Nossa, tem um carro lá atrás Meu Deus Perdeu É É Nossa, eu acho que eu bati agora Não, mãe Eu sei que você bateu Fiquei preso Crevo, mano Que do cara Parece nem Nem ia nada pra você Agora eu vou pular ali A morte daquele jeito Vá pro Marquinho O cara tá usando litro Você tava na mesma velocidade Mudou Vixi, mais doido Você fazer uma nombra Essa nombra aí Só rumo no carro ali, né Nooo Tire de Tugue life Tugue life Tugue life Tugue life Tugue life Tugue life Mano, se eu ganhar essa corrida aí Eu aposto meu pé Eu duvido que você ganhe Eu duvido Já perdeu o coração Marquinha, sério Se você ganhar Essa corrida aí Não, se eu duvido Se você ganhar essa corrida aí Eu aposto meu pé Caramba, não pode falar isso Pelo amor de Deus What the fuck Ó, ótimo Daquele jeito tem Direto, hein moço Daquele jeito Galera, valeu por assistir o vídeo aí Se gostou, se inscreve no canal Para ver mais vídeos desses Falou E meu canal vai estar na descrição Deixa o meu like no canal Deixa o meu like no canal Como assim? Tão de ideia Tchau Tchau Falou Nossa Não, peraí O canal desse cara que vai estar na descrição Eu já falei, tchau Então fala aí a nós Tchau Tchau, gente Tchau, obrigado Tchau Tchau Tchau